O que acontece nos dias 3 e 10 de novembro, confira as dicas na matéria de Luiz Gadiol, que conversou com Marcelo Lima, diretor da Quero Educação. Bom dia, Luiz. Olá, bom dia. E um dos concursos mais concorridos no Brasil, o Enem, está chegando. A prova guardada por muitos jovens que desejam ingressar em universidades públicas e privadas acontece nos dias 3 e 10 de novembro. E para ajudar os estudantes, o diretor comercial na Quero Educação, Marcelo Lima, listou alguns dos principais erros cometidos no Enem e dá algumas orientações para realizar a prova. O principal erro que os alunos cometem é chegar atrasado na prova. Então, a primeira dica que a gente dá é treine o local de prova, vá com antecedência, tenha certeza que você está no campus correto, que às vezes você tem lá que você vai fazer a prova na Univap, mas na Univap tem 3 campos que fazem a prova. Então, é importante você saber exatamente qual é o endereço de prova, para que você não erre, para você não chegar atrasado. Falando da estrutura da prova, as pessoas não entendem, na hora de construir a redação, a estrutura da redação, que pode até zerar a sua redação. As provas do Enem é uma estrutura dissertativa argumentativa. Algumas pessoas copiam o texto de apoio. Toda vez que você copia um texto de apoio na sua prova, todas aquelas linhas copiadas são desconsideradas. Então, é importante você prestar atenção para não cometer esse erro. É importante também lembrar de não preencher o gabarito errado. Às vezes, você na correria deixa para preencher o gabarito nos últimos minutos de prova, você preenche rápido e acaba preenchendo o gabarito errado. Então, a gente sempre pede para deixar pelo menos 30 minutos para preencher o gabarito. Sempre lembre de usar todo o tempo da prova. Nós sempre orientamos os alunos a começar pelas matérias que ele tem mais facilidade e pelas questões mais fáceis. Se ele encontra uma questão difícil, faça uma marca nessa questão, faça uma bolinha ali no número da questão e pule a questão. Vá resolvendo as provas, as questões mais fáceis, para você não perder muito tempo numa questão difícil e deixar de resolver uma questão fácil lá na frente. E aí, no final da prova, se sobrar tempo, você resolve as difíceis. Se não sobrar tempo, aí você vai partir para o famoso chute. Diz a estatística, se você chutar a maioria das questões, das alternativas, numa mesma letra, a chance de ter mais acertos no chute é muito maior. Marcelo também dá algumas dicas para aqueles que vão fazer o exame pela primeira vez. É sempre importante você ver os simulados de Enem que existem na internet, tanto para as provas de múltipla escolha quanto para a redação, porque lá você vai ter uma boa base do que já foi falado nos anos anteriores. Você vai treinar e você vai conseguir ir para a prova já sabendo exatamente como é que é a estrutura que o Enem faz das suas questões. Importante também, para quem está fazendo a prova pela primeira vez, lembrar que é uma prova extensa, é uma prova com muitas horas. Então, é importante você levar água, levar alguma comida, para você não passar mal na prova. De novo, vá tranquilo, não esqueça de levar a sua caneta azul e fazer uma boa prova. Nós dizemos assim, você não vai aprender todo o conteúdo, então é importante você agora focar mais nos resumos, nas revisões de matéria que você já estudou durante esse ano. Na semana do Enem, ficar o mais relaxado possível e na noite anterior, não pegue em estudo. Vai ler um livro, vai assistir um filme, durma cedo, descanse, para você não ficar estafado e poder fazer uma boa prova, uma prova com tranquilidade. Luiz e Gadioli para o Jornal da Manhã.